Fala galera do canal Marcinho Drone Marília Vamos pra mais um vídeo aqui né Já vamos já começar aqui tentando passar no meio aqui dos eucalipto aqui ó Só que eu esqueci de desligar o sensor de novo Toda vez eu esqueço mas vamos tentar passar aqui ele fica bloqueando o drone ó Mas vamos de novo vamos forçar aqui vamos 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 Vai de trava tá vendo ó Mas vamos passar Vamos vamos aí ó Aí filé Tranquilo galera Se inscreve no canal Deixe seu like ajuda o canal a crescer aí ó Dá um joinha pra nós aí Custa nada Aperta um joinha ali ó Deixe seus comentários também Fala aí o que você tá achando do nosso canal O que pode melhorar Tal se tá legal Isso ajuda bastante também Tranquilo? Vamos lá pro vídeo então Decolei aqui do lado desse campinho aqui Desse lado aqui da cidade eu não me lembro de ter voado não acho que nunca nunca voei desse lado não Mas vamos ver aqui ó Então carro subindo lá em cima Outro descendo aqui tem uns eucalipto Ninguém jogando bola aqui no campinho também um sol quente desse né Quem aqui vai jogar bola Já vamos passar aqui no meio aqui Aí ó Já vi que tem um fio lá na frente Tá vendo ali ó Sobe um pouquinho Agora passa Aí ó Prontinho Vamos conhecer aqui esse lado aqui da cidade aqui Aí ó Aí já vi que ali na frente ali tem um vale Tá vendo lá ó Uma areia tem um bastante vale em volta assim ó E é fundo hein Vamos ver pra cá Dá uma olhadinha lá na frente Ali já é o centro da cidade Aqui embaixo tem uma torre Vamos ver aqui Na frente tem uma igreja Olha lá o campo onde eu decolei ó Tô lá na sombra sentada ali ó Vamos ver aqui mais pra onde que eu vou ó Aqui tem uns apartamentos Olha aí ó Vamos ver aqui pra que lado Dá pra ter uma noção mais ou menos aqui dessa parte da cidade aqui ó Olha aí ó Aqui na frente tem uma comunidade Eu fiz um vídeo ali na frente ali no dia das crianças Tô vendo a comunidade ali na frente ali ó Vamos ver Aqui já é apontando A câmera tá apontada aqui pra zona leste da cidade Ali na frente tem um Um condomínio dos Bacana Tá vendo ali ó É ali já é ó Uma graninha boa pra morar ali ó Tem que investir hein Mas é isso aí Vamos continuar nosso voo aqui Tô fazendo voo meio alto porque Não é pra mostrar a casa de ninguém né Mas é pra Pessoal conhecer a cidade Aí ó Ali embaixo tem uma praça Um pouquinho mais baixo aqui Vamos ver Aqui é o condomínio Ali tem uma quadra ó Olha aí a casa vem bem beirando ali O paredão ó A altura que é o paredão ali ó Tá vendo ó Vamos continuar aqui Deixa eu ver pra onde que eu vou aqui Olha ali já tem outro campinho ali também ó Outro campo Vamos ver aqui Descer um pouquinho ali Também não tem ninguém jogando bola Na dessa ó Também nessa lua aí Difícil né Vamos ver aqui pra onde que eu vou aqui Se eu desço ali Não sei se eu desço Se eu Vou dar uma olhada Ninguém também ó Vazio Também não tem nem as traves ali ó Aí desse lado tem ó Vamos ver aqui Deixa eu ver pra onde que eu vou ali Continuando aqui Aqui já Estamos já em outro bairro já Aqui já ó Você viu que o drone vai né Rapidinho ó Vai em linha reta Anda que anda bastante hein ó Anda não Voa Drone não anda Drone voa Eita Hoje eu tô hein Meu Deus do céu Ali tem uma igreja aqui embaixo Aqui Lá na frente um condomínio Aí uma igreja aqui ó Passando em cima dela Tô bem longe de onde eu tô hein Pô De onde eu decolei né E agora eu tô lá ou tô aqui Tô aqui ou tô lá Porque eu tô lá Mas meus olhos tá aqui Entendeu Vamos ver aqui Ah Vou mostrar pra vocês aqui ó Lá na frente Lá bem no meio da imagem Ali ó Tô puxando no zoom pra vocês verem ó É ó Opa Desculpa Apertei o botão errado aqui Na câmera Aí ó Pronto Ali na frente ali ó É horta Olha o tanto de horta Tem uma plantação de horta Bem aqui no meio No bairro da cidade Aqui ó Olha lá pra vocês verem É até bonito de ver né Ó Eu acho que eles vendem Eu não sei se eles vendem Pro supermercado Pra algum lugar Eles vendem Essa plantação aí ó Essa Horta Fruto Que fala Essas verduras Mais fácil Não quer falando difícil não Que não é comigo não Entendeu aí ó Dando uma olhada Mais ou menos aí ó Dá pra vocês terem uma noção De onde eu tô Embaixo tem um condomínio ó Ó Continua bastante Condomínio pra lá Tá vendo aí Ali na frente é o bosque Aquele monte Aquela mata fechada ali ó É o bosque da cidade Lá na frente é o aeroporto Vamos ver aqui ó Olha lá na frente é o vale Que eu falei pra vocês Que é bem alto Que é bem fundo né Aí ó Vamos continuar pra frente Que eu tô em linha reta Lá na frente Lá na frente é onde eu decolei ó Vamos aqui Ah tem uma torre de Acho que é celular ali Eu vou Passar do lado dela Pra vocês verem Tem gente que fala Ah voar com drone Perto de De torre de celular Da interferência Não dá não Bom pelo menos O meu drone não dá Vou passar aqui perto Pra vocês verem aqui ó Vou fazer um contorno De volta dela todinho Fazer um 360 Que você vai ver certinho Que não Não vai cair o sinal Do drone Tô chegando nela aqui ó Você vai ver ó Põe uma distância Meia razoável aqui ó Pra não ter perigo Mas olha aí ó Olha aí ó Não perde o sinal Tá vendo ó Nem de imagem Nada ó E eu tô longe Daqui ainda hein Ó Tá vendo ó Show de bola ó Olha aí ó Tranquilo 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 Vocês viu Nenhuma interferência Vamos continuar aqui Que eu tô lá na frente Vai chegando já E você que caiu no canal Aqui de paraquedas Se inscreve no canal Pra ajudar aí Deixa seu like Toda semana Nós estamos fazendo o possível Pra postar vídeo aqui Todo domingo né E ajuda nós aí também hein Você daí E eu daqui Vamos ver onde eu vou passar aqui Acho que eu vou passar bem Tem poste e eucalipto ali ó Será que eu passo? Vamos ver aqui A minha moto tá lá embaixo ó E eu tô lá na frente ali ó Vamos ver se eu passo aqui Agora passa ou não passa? Vai ou não vai? Olha aí ó Acho que dá pra passar aqui Não dá não? Vamos ver aqui Vamos ver Um pouquinho Baixo um pouquinho Olha lá ó Aí ó Devagar 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 Pro lado do fio ó Aí ó Prontinho Prontinho É isso aí galera Se inscreve no canal Deixe seu like Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.